Música Então, retomando o tema falhas de mercado, reflita, você sabe o que significa o conceito de bem público do ponto de vista econômico? Então, os bens públicos ou bens públicos puros, eles são definidos como bens não rivais e não excludentes. Mas o que significa dizer que um bem, ele é excludente ou rival? Então, em primeiro lugar, as pessoas, elas podem ser excluídas do uso de determinado bem. Ou seja, alguns bens, eles podem ser excluídos do consumo de quem não puder ou não quiser pagar por ele. Então, a exclusão, ela permite que o produtor de determinado bem privado, ele possa ser pago sempre que um consumidor fizer uso do produto ou serviço. Então, isso é chamado de exclusividade. Então, acompanhe esse exemplo. Nós temos um sorvete que ilustra o que é um bem excludente, pois é possível impedir que uma pessoa o consuma, caso ela não esteja disposta a pagar o seu preço. Então, diversos bens privados poderiam ser citados como carros, camisas, aparelhos de TV. Mas você consegue compreender que o uso de determinado bem por uma pessoa pode impedir outra pessoa de usá-lo? Então, isso é o que nós chamamos de consumo rival. Então, quando o consumo de um bem por uma pessoa reduz a disponibilidade do mesmo bem para outras pessoas. Então, no caso do nosso exemplo, o consumo de sorvete, ele é rival, pois não é possível que duas pessoas tomem a mesma parte do sorvete. Então, em algumas circunstâncias, duas pessoas poderiam dividir um sorvete, mas cada uma delas teria apenas uma parte desse produto. Então, essa é a ideia central do princípio da rivalidade. Então, é importante você ter claro que nós podemos ter no problema do free rider, que não são aquelas situações tipicamente de mercado, como por exemplo, a dos poucos grevistas ativos, os que fazem manifestações que efetivamente faltaram ao trabalho. Então, esses grevistas, ao final da sua ação, eles têm as suas conquistas estendidas a toda a classe, até mesmo aqueles que não participaram da greve. Então, logo, os bens públicos, eles não significam necessariamente que devam ser ofertados pelo poder público, pois eles se referem às características intrínsecas das condições de oferta e consumo dos bens. Então, um exemplo típico de falhas de mercado são os monopólios, os monopólios naturais. São setores cujo processo produtivo, ele se caracteriza por ter retornos crescentes de escala, ou seja, quanto maior a produção, menor o custo da unidade produzida. Às vezes, o investimento para fornecer alguns serviços ou produtos, eles são bastante caros para permitir a existência de concorrência entre várias empresas. Então, isto é, o capital necessário para o empreendimento, ele é tão alto que pode ser mais vantajoso haver apenas uma empresa produtora do bem em questão. Então, o monopólio natural, ele surge quando uma única empresa, ela pode oferecer um bem ou serviço ao mercado inteiro a um custo menor do que fariam duas ou mais empresas. Então, nesses casos, ter apenas uma empresa fornecedora é muito mais barato para a sociedade brasileira. Então, por exemplo, o suprimento de energia elétrica para a população do Brasil. Então, é justamente um clássico exemplo de monopólio natural, pois ele custa muito caro construir e manter duas ou mais redes elétricas para levar a energia elétrica das usinas para as casas e empresas. Então, o custo fixo envolvido na distribuição de energia elétrica ainda é muito alto e ter apenas um fornecedor de energia para uma determinada região é muito mais barato para a sociedade. Então, por isso, faz mais sentido que haja apenas um fornecedor. Então, uma falha pode ser uma decorrência da estratégia da empresa. Então, o poder de mercado, por exemplo, ele pode ter origem a partir de uma estratégia de verticalização resultante de uma ou mais fusões entre empresas. Então, neste caso, a firma que conduz o processo ao concentrar as suas compras ou vendas, limita a concorrência, criando o que também pode ser visto como barreira à entrada de novas empresas no mercado. Então, portanto, uma falha de mercado pode ser deliberadamente concebida e desenvolvida a partir de uma estratégia corporativa, como o exemplo de uma fusão. No entanto, algumas práticas que, por serem desleais, são proibidas por lei e submetem as empresas transgressoras a penalidades. Essas práticas são a formação de cartel. Então, as empresas que formam o cartel normalmente têm produtos similares e fazem acordos para coordenar preços, produção e parcelas do mercado, alocação de consumidores, é dividir territórios de atuação, acertar quem vai vencer e quais as concorrências públicas para prestar serviço ao governo. Então, a outra prática desleal é a venda casada, na qual a venda de um bem ou serviço é condicionada à compra de outros itens. Temos o dumping, que é a venda de um produto importado por um preço mais baixo do que no país de origem, sem que isso reflita menores custos. Então, essa prática também é utilizada com o objetivo de eliminar a concorrência. Nós temos também a política de preços predatórios. Então, a empresa mantém o preço do bem abaixo do custo de produção por um período até que consiga eliminar o concorrente. Então, ela arca com um prejuízo temporário com o intuito de aumentar a sua parcela de mercado e oferir maiores lucros, maiores lucros futuros. Temos a discriminação de preços, quando o vendedor cobra preços diferentes do mesmo produto em mercados diferentes, sem justa causa. Por exemplo, quando quer aproveitar da falta de concorrência em um dos mercados. Então, o outro exemplo é a exigência de exclusividade, quando o fornecedor ou o comprador impede que a outra parte comercialize produtos de outras marcas. Então, por último, nós temos o preço de revenda, quando o produtor fixa o preço de revenda para os distribuidores. E temos ainda a concentração vertical, quando há fusão ou incorporação de empresas em diferentes estágios da cadeia produtiva. Então, diferente da vertical, a concentração horizontal é a fusão ou incorporação de empresas que fabricam o mesmo produto ou produtos substitutos. Ou seja, é uma fusão entre concorrentes. Por fim, temos a conglomeração, que é a associação entre empresas que atuam em diferentes setores da economia. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a intervenção do Estado na economia e como o aparelho estatal atua na regulação. Legenda Adriana Zanotto